Olá Guilherme, esse é o Renan, esse é craque. Esse é fera. Olha o Guilherme, esse é o craque. Erra não, é fera. Aí ó. Samuel. Vamos lá Samuel. Ah, joga demais. Vamos lá Tucci. Olha, quase, hein. Erra não. Vamos lá Cris. Ah, é craque mesmo. Deslocou o goleiro. Aniversariante, vamos lá. Erra não. Casa nova, aniversariante. Olha. Que pancada, hein. Goleiro nem viu. Vamos lá Badala. Confira no Badala, hein. Vamos Badala. Ah, Badala.